A partir do ano que vem, o reforço da vacina contra poliomielite vai mudar. A dose, que é dada hoje por gotinhas, será substituída gradualmente pela versão injetável. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança considerou novas evidências científicas para a proteção contra a doença. A transição começará em 2024 e após as três primeiras doses do imunizante da poliomielite, as crianças receberão apenas um reforço com a vacina injetável, aos 15 meses. A forma injetável já é aplicada aos dois, quatro e seis meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. É uma mudança do século XXI, apontada pela Organização Mundial da Saúde, com uma vacina que ainda oferece mais segurança e que é importantíssima nos tempos atuais. O Ministério da Saúde anunciou também uma ação de multivacinação, que se inicia em 15 de julho no Amapá e vai durar até 28 de outubro em Minas Gerais. A ação é focada na retomada da cobertura vacinal ampla no país. A multivacinação vai contar com 150 milhões de reais para apoiar estados e municípios. A meta é checar as cadernetas de vacinação com a atualização das doses que faltam e, desta forma, aplicar todas as vacinas do calendário nas crianças e adolescentes de até 15 anos. Essa intensificação já vem ocorrendo na região norte, inicialmente, por conta de uma avaliação de maior risco de doenças preveníveis por vacina. Então, já está ocorrendo e nós agora estaremos intensificando ainda mais essas ações com o que nós estamos chamando de microplanejamento, que é um planejamento exatamente reconsiderando as peculiaridades, não só de cada região, mas de cada local. Então, já está ocorrendo.